Extraordinário da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da quarta sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura Participam da reunião de forma remota, deputados Bartô e Charles Santos, aos quais eu agradeço A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar relatório final do Fiscaliza Mais 2022 A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências E-mails encaminhados pelo Fale com as comissões dos senhores Anderson Cleito de Araújo, informando que a CEMIG está caçando todos os benefícios rurais do Estado Pois alteraram a sua classe após 28 anos E desta forma passou a ter um aumento na conta de energia José Florentino da Silva, relatando que entrou no site da Americanas para comprar uma bicicleta, realizou o pagamento do PIX no valor de R$ 300, porém o site havia sido clonado Desta forma solicita providências Lucas Cardoso de Almeida, taxista Expressando insatisfação no que tange à lei de isenção do ICMS Para aquisição de carro novo, já que a lei exige 12 meses de contribuição Porém, se adoece e afastado pelo INSS Tem que iniciar a contagem de contribuição novamente para referida aquisição Edilson Santos solicitando que a aviação Rio Doce Retome o transporte interestadual de Ipanema, Minas Gerais Para o Rio de Janeiro, aos sábados e domingos Pois a empresa reformulou os dias de partida Oficio do Sr. Gustavo Batista de Medeiros Chefe de Gabinete da Arsai-MG Informando a realização de consulta pública A audiência pública referente à metodologia Para o cálculo de juros Sobre obras em andamento da Copasa E encaminhando cópia do reglamento Dessa consulta pública e dessa audiência pública Oficio do Ministério Público de Minas Gerais Prestando informações relativas ao requerimento Número 10.726 de 2022 Do dia 4 de 8 de 2022 Oficio da Secretaria de Estado de Fazenda Prestando informações relativas ao requerimento Número 10.727 de 2022 Na data de 9 de 6 de 2022 E número 10.728 de 2022 23 de 6 de 2022 Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Prestando informações relativas ao requerimento 10.728 de 30 de 6 de 2022 Oficio do Sr. Antônio Claret de Oliveira Júnior Diretor-Geral da Arsai Informando a alteração do horário de trabalho Dos servidores do Estado em função dos jogos Da seleção brasileira Da Copa do Mundo de 2022 A presidência A comunicação da presidência Nós temos aqui um relatório Do Fiscaliza Mais Que concerne A atribuição da nossa comissão E na condição de presidente E também autor do relatório Avoco para mim A relatoria do relatório Final Do Fiscaliza Mais Edição 2022 Cujo relatório será apreciado Nesta reunião Passa-se a terceira fase do horário do dia Que compreende O recebimento de inscrição De votação De proposição Da comissão Como dito Sobre a mesa Relatório final Do Fiscaliza Mais E seus respectivos encaminhamentos Que teve como tema Substituição tributária Para combustíveis Gasolina Subtema número 1 O ICMS Devido por substituição tributária Deve integrar ou não A sua correspondente base de cálculo Subtema número 2 Reflexos para o Estado E para os consumidores Do projeto de lei complementar PLP 11 de 2020 O qual foi transformado Na lei complementar federal 192 de 11 de março de 2022 Sobre o relatório O presente relatório Regista o cumprimento Das etapas de trabalho Aprovadas no plano de trabalho Da comissão de defesa Do consumidor e do contribuinte No âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais 2022 Tema Substituição tributária Para combustíveis Gasolina Buscou-se verificar O preço médio Ponderado A consumidor final PMPF Utilizado pelo Estado Para o cálculo do imposto Sobre operações relativas A circulação de mercadorias E sobre prestação De serviços de transporte Interestadual Intermunicipal E de comunicação ICMS Devido por substituição Tributária Nas operações Com gasolina Reflete o preço médio Que os vendedores Postos de combustíveis Praticam junto aos consumidores finais Visto que trata De discussão Que ganhou relevância Nacional Buscou-se analisar Também Se o imposto Devido por substituição Tributária Deve integrar Ou não A sua correspondente Base de cálculo Haja vista As discussões Judiciais A esse respeito E os reflexos Para o Estado E para os consumidores Da aprovação Do PLP 11.011 De 2020 O qual foi transformado Na lei complementar Federal 192 De 11 de março De 2022 Na sequência Cuida-se do Fiscaliza Maio 2022 Com o intuito De acompanhar Tema específico Da Comissão de Defesa Do Consumidor E Contribuinte Nesse passo Destaca-se O posicionamento Firme Que se deve ter Em defesa Dos consumidores E contribuintes Ora O nome dessa comissão Permanente Que reflete Sua missão Impõe Não concordar Com distorções legais E da interpretação Da lei Que fustigue Os cidadãos Na mesma linha Registra-se Que não é possível Concordar Um milímetro Sequer Com a cobrança Por dentro Do ICMS Principalmente Nos combustíveis Deveria ser Preceito básico E lógico De tributação Que o próprio imposto Ou os outros tributos Nunca devem Compor a base De cálculo Essa bitributação Só se presta A ilegalmente E imoralmente Estufar os cofres públicos Em detrimento Dos consumidores E dos contribuintes Desse modo Havendo cobrança Por dentro É certo Que a base De cálculo Do ICMS De combustível Feita com base Em média Dos preços Na bomba É muito acima Do que deveria ser Ainda há que se lembrar Que na grande maioria Das vezes Os tributos De maior impacto Negativo No orçamento Na vida Dos mais pobres Dessa maneira É adequado Trazer Essa verdadeira Irresignação Contra o estado De coisas Que muito assola A cobrança Do ICMS Em especial Sobre bens E serviços essenciais Como combustíveis Fornecimento De energia elétrica Telecomunicações Mas não se restringindo Somente A eles A matéria Da cobrança Por dentro Não é nova Já em 2011 Foi apresentado PL Número 11 Que vedava Esse absurdo Um dos pontos Desse PL Determinava Que o montante Do imposto Não integra Sua base E cálculo Em nenhuma hipótese Devendo Estritamente Para fins De registro Fiscal Ser somado O valor da operação Ao valor do imposto Então se vê Que a luta Já é antiga Mas continua Atual e necessária Também Fora protocolado Projeto de lei Que trata De matéria similar PL 31 12 De 2021 Para efetivamente Retirar do cálculo Do ICMS Em Minas Gerais As bandeiras tarifárias Da ANEEL Logo vedando A bitributação No âmbito federal Há outro projeto De lei De autoria Do deputado federal Por Minas Gerais Wellington Prado Que exclui As bandeiras tarifárias Do cálculo ICMS E da base De qualquer tributo Seja federal Estadual Ou municipal Lembrando Que o Supremo Tribunal Federal Já retirou o ICMS Da base Do PIS PASEP Com fins E não se pode E não se pode esquecer Outro sub-tema Luta igualmente importante E da redução do ICMS Especialmente Convolada em Convolada em ato legal Da judicialização A ação capitaneada Tureza essencial 20% Da luta Da luta contra A luta contra a cobrança Abusiva Imoral e ilegal Do ICMS E outros tributos Para todos os bens E serviços Como os remédios Além de buscar Equacionar ainda Mais em prol Dos consumidores Os ganhos Adivindos Da luta Contra o abuso Nos combustíveis Delicidade E telecomunicações Aí nós temos Aqui os gráficos Esse Portanto São São os destaques Do nosso Relatório E que nós vamos Submeter nesse momento A votação Dos membros Dessa comissão Os deputados Deputados Que o aprovam Permençam Como se encontram Ou caso deseje Manifestem-se Contrariamente Ao microfone Em votação Relatório final E seus respectivos Encaminhamentos Presidente Você me ouve? Sim Deputado Arthur Qual a palavra? É Está ouvindo direitinho Ou o áudio está muito ruim? O áudio está O áudio está bom aqui Viu? Alto e claro Viu deputado? Ah que bom Primeiramente agradecer A gentileza De estar presidindo A comissão Você ter colocado A disposição Muito obrigado Obrigado E diante disso Também aproveito Para poder agradecer Tanto a você Quanto o Cleitinho Que sempre tiveram Presentes Na comissão Estando bem Afinco Fazendo com que Ela acontecesse Que precisava De recoro mínimo Também aproveito Para poder agradecer A todos Da comissão Que trabalham Que ajudam A gente No dia a dia Poder resolver Todas as questões Dos funcionários Da casa Em nome deles Eu agradeço O nome da Andresa Que sempre foi Muito bacana Comigo E para tocar A respeito Do relatório Vou votar sim Mas só Para poder dar Uma pincelada Porque realmente Impostos altos Acabam sempre Corroborando Com saída Da formalidade E assim Acaba diminuindo Até a própria Arrecadação Do Estado Então sempre A gente fala Em diminuir Impostos Hoje em dia Da carga tributária Que nós estamos Nós estamos falando Também em aumento De arrecadação Via estímulo Da produtividade Estímulo de trazer Novamente Para a formalidade Aqueles que estão Informalmente Justamente Por conta Da alta carga tributária E quando se fala De substituição tributária Que é o teor Mais específico Aqui desse relatório Esse acaba Fazendo com que Todo o peso De práticas erradas Do mercado Recaia exclusivamente Sobre quem paga Então em vez Do Estado Estar fazendo Com que Seja mais Eficiente Na cobrança Devida do imposto Ele acaba Submetendo Para aquele Que é o correto Aquele que paga O imposto Corretamente Uma carga Um ônus Muito pesado Porque quando ele Faz a substituição Tributária O que ele está Fazendo é o seguinte Ele está Tributando A primeira Pessoa De toda A cadeia De consumo E aí Faz com que Toda a questão De variação De preços Ao longo Dessa cadeia Por exemplo O varejo O varejo Final Comprou Um estoque Muito grande Quer fazer Um desconto Para poder vender Ou ficou Com o estoque Agarrado E quer diminuir O preço Do produto Que vai vender Para o consumidor Final Só que já pagou Imposto Antes Já pagou Imposto Sobre o preço Cheio Tudo isso Acarreta Por isso Que a gente Escolheu Esse tema De substituição Tributária Que é um Debate Super Em alta E super Pertinente Para que as pessoas Tenham atenção De ver Como que ele Prejudica Como um todo Toda A cadeia De produção Então parabéns Ao relator Doutor Esmar Pelo Brilhante Relatório E vamos votar Assim Mais uma vez Obrigado a todos Que essa deve ser A última Comissão Nossa Então Obrigado a todos Que fizeram acontecer Essa comissão Obrigado Deputado Bartô Portanto Não temos Nenhuma manifestação Em contrário Aprovado O relatório E os seus Encaminhamentos Agradeço Deputado Bartô Charles Santos Nessa Nossa Última reunião Aqui Da comissão De defesa Do consumidor E do contribuinte Ao fim Dessa legislatura Parabenizo Presidente Bartô Agradeço A todos E combatemos Aqui o bom combate Ao longo Dos trabalhos Desta comissão Fazendo aqui A defesa Intransigente Dos consumidores E contribuintes E o relatório Que apresentei Ele foi nessa direção No sentido De reconhecer Os consumidores Mineiros Como os mais frágeis Nessa relação De consumo Nós não podemos Admitir Bitributação O peso Da carga Tributária Em Minas Gerais Já é a mais Elevada Do Brasil É cruel Ainda mais Fazendo a cobrança Por dentro Que é imoral Que é ilegal O cidadão Paga duas vezes É imposto Sobre imposto Sobre serviços Essenciais A gente sempre fala Aqui da energia elétrica Da água Nesse caso Dos combustíveis Que são serviços Que impactam Toda a economia Toda a cadeia produtiva Que impacta No preço De todas as mercadorias Serviços Vai ali embutido O preço Da energia elétrica Nesse caso Aqui específico Dos combustíveis Isso impacta De maneira Assim Decisiva Na vida Principalmente Das pessoas Mais pobres Na hora De comprar Dinheiro Ao supermercado Ao açougue A padaria Enfim Nós não podemos Admitir De maneira Nenhuma Que um serviço Essencial Tão importante Possa permitir A incidência De imposto Sobre imposto Que a população Seja sacrificada Nesse sentido Portanto Apresentamos o relatório Nesse sentido Da defesa De fato Dos consumidores E serão encaminhados Aqui A todos Que Possam Se debruçar Seja o governo Do estado Demais órgãos No sentido De dar atenção Aqui aos apontamentos Dessa comissão Nesse relatório Do Fiscaliza Mais Nessa temática Sobre os combustíveis Sobre a questão Da tributação No sentido De fazer A defesa De fato Dos nossos Consumidores Portanto Agradeço Deputado Bartô Charles Santos Os demais Membros Dessa comissão E cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Determina A lavratura E a publicação Da ata Desconvoca As reuniões Agendadas Para hoje 19 de 12 Às 15 horas E amanhã 20 de 12 Às 14 horas Encerra Os trabalhos Obrigado a todos Obrigado Também aqui De maneira Muito especial Aos nossos servidores Consultores Todos aqui Que ficam Aqui atrás Da nossa mesa De trabalhos Que Nos auxiliam Com toda A competência Com toda Simpatia Com toda Presteza Os trabalhos Dessa comissão No nome Do presidente Bartô Eu estendo Os agradecimentos A todos Os servidores Aqui da nossa Comissão Que acompanho De maneira Dedicada E competente Todos os trabalhos Muito obrigado Um bom ano A todos Bom Natal Que seja abençoado E que nós sigamos Em frente Combatendo sempre O bom combate Parabéns a todos Obrigado Está encerrada Esta reunião Obrigado 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 Obrigado.